e meus amigos e minhas amigas vamos a mais um teste drive aqui no programa e dessa vez a gente vai mostrar um carro comercial tá pessoal esse aqui é um furgão furgão compacto e eu sei que muita gente tá pensando aí que é o Fiat Fiorino né realmente o visual dele olha bem parecido nessa dianteira com cara de Fiat Fiorino mas não pode ser da Fiat porque olha só o símbolo da Peugeot Pois é para você que não tá entendendo nada dessa história esse aqui é o Peugeot Partner renovado agora com visual de Fiat Fiorino afinal as duas marcas pertencem ao mesmo grupo Stellantis e aí compartilham peças visual design e também tecnologia então a gente vai contar aí que é que esse carro tem na parte mecânica também no interior apesar de ser aí um modelo voltado para o trabalho tem sim alguns itens interessantes ali na cabine bom vamos falar agora da capacidade de carga né que é muito importante é o que mais interessa nesse carro afinal carro para o trabalho bom pessoal ele tem 3,3 metros cúbicos tá esse compartimento aqui e são 650 kg de capacidade é mais ou menos o mesmo peso que uma Fiat Strada cabine dupla pode carregar e aí você começa a comparar o que é melhor um furgão desse para o meu negócio ou uma picape bom a vantagem que você vai ter aqui é uma maior capacidade volumétrica tá numa picape você pode até usar capota marítima mas dependendo da altura da carga aí você não vai poder proteger utilizando ela aqui você tem um furgão com altura muito boa apesar de ser um carro compacto e também é possível refrigerar aqui essa parte tá para quem não sabe é possível sim instalar um ar-condicionado e aí você que trabalha com carga fria ele vai poder também usar o furgão para o seu negócio bom pessoal continuando aqui a nossa experiência como entregador por um dia fazendo esse teste drive diferente agora dirigindo o modelo lembrando motor 1.4 de 86 cavalos de potência é um motor aí bem conhecido na linha da Fiat e agora também chegando em outros carros mas um veículo comercial né como é o parque né é esse carro aí ele fez uma média de a melhor média dele foi de 10,5 km por litro de etanol no nosso teste drive comparando com o parque né antigo esse aqui perdeu potência porque trocou o motor agora tá usando o motor da Fiat e o no parque né antigo ele tinha 122 cavalos de potência e o motor era 1.6 a capacidade de carga dele era de 800 kg e aí você escolhe se vai no parque né usado ou se já vai comprar se já pode comprar esse aqui zero quilômetro com carinha de fiorinho e a mecânica também no mais essa telinha aqui do painel de instrumentos dele é igual a do mob tá tem o conta giros também o velocímetro e a telinha no centro mostrando aí dados da viagem não tem volante multifuncional a os comandos aqui do computador de bordo eles ficam aqui nessa parte aqui do painel tá e ar-condicionado e os vidros elétricos né esse carro só tem duas portas então vidros elétricos pelo menos reduz aí o esforço o trabalho de quem tá dentro desse carro por se tratar de um carro que tem esse compartimento atrás e ser um carro de porte de veículo compacto a visibilidade traseira dele é muito ruim ele não tá equipado aqui nem com câmera de ré e nem sensor né a câmera você vai ter que adaptar eu já vi furgões equipados com câmera de ré e aí você faz uma adaptação mas é um carro para o trabalho tá pessoal e para quem está precisando aí de um veículo para o seu negócio um modelo zero quilômetro pode ir no Peugeot Park né E aí E aí